E aí o artista? Já contaste a dama? Ainda não, eu não tenho medo, acho que ela vai me deixar. Tenho, velho. Vai lá e fala a verdade. Conta a verdade. Acaba com isso. Ok. Então eu vou te levar na minha banda. Vais conhecer os meus capangas. Malta Marito, Torito, todos meus amigos, malta boca, bicho. Eu já cansei de te mentir, baby. Falar que tenho muito taco. E eu sou filho da dona rosa. Vivo no Benfica, ela me chama uma cabeça. Aquele cara não é meu. Aquele suegue do meu puto. Não tenho nada pra te dar. Além do coração que não aguenta contigo. Agora eu te amo demais. Por isso eu já não quero te mentir. Quero que saibas que eu sou. Mas eu não tenho nada. Mano, eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada que tuve. Eu não tenho nada que eu sou. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada que tuve. Mas eu não tenho nada que eu sou. Lembras quando eu te falei? Que a minha casa é uma maçã. Eu quis dizer uma palhota. Lá onde se come malta cheque. Boa em Nyangane. Se o de carne sou na festa. Os meus vizinhos estão na porta. Querem saber quando é que eu pago. A minha conta tá zangada. Tenho que devolver aquele brinco que eu te dei. Agora eu te amo demais. Por isso eu não quero te mentir. Quero que eu fale que eu sou. Mas eu não tenho nada. Eu." Mas eu não tenho nada. Pra mais Pra mais Pra mais Pra mais Pra mais E aí E aí Ooh eee Hey eee Hey 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 Hmm